Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e eu preciso né dar um jeito nesses cara aqui eu preciso resolver o problema deles né estabilizar essa pelo menos uma base né nessa série estabilizar pelo menos uma base fora do do planeta inicial né para gente poder dar continuidade mas o que acontece aqui a situação é a seguinte eu descobri qual que é o problema o problema é que o close esse material né o modo já eu já já falei já passei já para o Mauro já ele falou que vai dar uma verificada depois é ele não tá identificando o material que está dentro do foguete tá aí esse tá sendo nosso maior problema atualmente deixa eu colocar mais uma placa que já para ser construída placa de condução térmica de gelo aí gelo colocar logo duas para começar a bombar essa água lá para dentro que tá faltando água lá né o cano aqui já foi construído vamos acelerar aqui a construção do cano e da bomba pelo menos sub 9 para eles dar uma prioridade nisso aqui aí beleza acelerar o jogo então aqui o problema é o seguinte morrer eles não vão morrer tá o problema é que eles vão acabar estressando vai vai dar muito problema que vai mais dificilmente eles vão morrer aqui só que eu preciso estabilizar alguma coisa pelo menos para eles dormirem aqui é que o planeta é muito o asteroide na verdade é muito pequeno e eu não tenho espaço suficiente para ficar locomovendo os duplicantes de um lado para o outro eu teria que travar essa área inteira aqui para poder começar a liberar o oxigênio aqui dentro então qual que é a minha ideia pelo menos aqui agora né seria liberar é uma área de trajes para os duplicantes pelo menos deixa eu ver é liberar os dois lados aqui já é o problema é que eu só tenho quatro trajes desse lado aqui vai me atrapalhar muito né só quatro trajes aqui ó eu não consigo ficar tirando e colocando os trajes para lá já construíram ali a placa de condição térmica agora eu tenho água e assim que começar a bater a luz do sol ali eu vou ter energia esses cabos aqui vamos conectar eles aqui com o material mais próximo que tiver dessa forma e eles vão continuar a construção tá beleza o que acontece vamos lá eu preciso tirar esse material que tá aqui dentro esse material aqui o close material não consegue entender que esse material tá lá do lado de fora e é isso que tá atrapalhando tudo aqui eu não sabia que ia funcionar dessa forma então acabei me enrolando por causa estão qualquer esquema que eu vou meter aqui um um dispensador aqui em algum lugar eu queria tirar essa água aqui primeiro né vou remover isso aqui ó também atrapalhando eu já removo essa água aqui ó aí é que eu vou colocar um e também tem outro detalhe né eu acho que os duplicantes eles estão começando a tomar algum dano aí de coloca aqui close uma não close esse não vamos colocar o material específico aqui de amálgama de ouro aí assim dispensador automático aí subir 10 para eu tirar os materiais lá de dentro né já vamos lá dentro já aqui eu dou um um K9 um K10 na verdade né um K10 aqui e essas coisas aqui eu posso começar a remover para ir liberando material já para mim essa porta aqui isso aqui essa porta aqui também eu posso remover para falar a verdade ela tá dividindo a parte de cima a minha ideia era colocar pelo menos uma uma água já tem então tá resolvido o primeiro problema aí o estresse tá baixando então beleza a gente tá indo bem né a princípio tá indo bem mas eu acho que eu vou ter problemas com radiação aqui né é acho que eu vou ter problemas com radiação aqui eu acho que que talvez mandar alguns pacotes para cá não seja uma má ideia não a partir daqui dos pacotes já tá pronta de envio acho que não acho que eu só fiz só a primeira fase não tá carregando ainda eles acho que é melhor fazer lá mesmo voltar aqui fazer por aqui mesmo fazer uma botica por aqui assim ó teria que trazer energia até aqui né dá para pular dentro a botica será ela vai acabar estragando a sala lá né vamos colocar a botica aqui ó dessa forma amalgama de ouro escolher o material aqui porque infelizmente aí o mod do close esse material não funciona muito bem com um aqui ó então aqui é tudo e nós vamos começar a trazer o material que tá lá dentro vai vir para cá para fora e vai começar a ficar disponível e eu já pelo menos começa a montar aqui a parte dos trajes eu deveria fechar essa área escada até aqui pelo menos abrir por aqui assim ó e descer essa escada até o final e descer essa escada até aqui ó e pelo menos não vai exatamente estão fazendo bagunça já porque que eles estão fazendo bagunça não faz sentido o banheiro tá disponibilizado e deixa eu cancelar aqui a tá ele estava na sub-10 aqui da entrega do material deixa eu pegar só o que eu quero aqui para jogar lá para fora basicamente é o gelo o gelo o vidro não precisa por enquanto cadê a rocha ígnea o alumínio quero lá fora aí pronto mandei levar a maior parte do material acho que agora aqui sobrou mais atrás de chumbo deixa eu ver se eu colocar na visão aqui de mineral é não tem mais aqui ó não tem mais rocha ígnea se tivesse estaria igual esse aqui ó e ele já levaram lá para fora a maior parte da rocha ígnea provavelmente e morrendo de fome mas ele come tá não tem problema então vamos pegar mais um pouco agora de amálgama de ouro aqui tem bastante ó dá para entrar por aqui pegar aqui tem mais aqui e aqui certo e continuar indo atrás de minerais aqui também tem mais aqui tem mais felizmente tem que ser na base do micro mesmo aqui não tem o que fazer essa botica que eu vou ter que ligar ela interligar ela né na verdade assim e alguém vai ter que preparar a pílula aqui anti-radiação é porque depois eu posso colocar ela para cá né a botica posso colocar ela para cá para talvez até dentro da área ali do hospital pode diminuir um de tamanho aqui ó e aí coloca essas duas camas junto e eu coloco um um de o que o gasta um de espaço só né um bloco aqui que gasta um de espaço e eu consigo manter o túnel de vento tranquilo aí acho que agora eu posso começar já a fazer a parte dos trajes vamos ver aqui ó ó 56 por cento já de estresse atrás de sujo só desequipar ver interior cadê os trajes tá aqui ó vai dar o traje ó tanto sem traje o rafa o que que eles estão sem traje o traje de chumbo traje de chumbo tinha dois sem traje que doideira aí a radiação pega mesmo né é por isso que a radiação tava pegando eu achei que ele estava com traje mas eles estavam sem lá fora agora tem que terminar esse episódio com essa base estabilizada né o material já tá tudo aqui acho que eles jogaram aqui no chão cadê o material cadê tudo aquilo que eu mandei trazer para cá rocha aqui no chão é impressão minha ou jogo meio que deletou peraí deixa eu só achar aqui o o rafa tem que trocar o traje dele eu não tô achando meu material que eu trouxe dentro do foguete para fora só dar os trajes aqui para galera não tem problema né esse aqui para o traje então galera negócio é o seguinte deu uma bugada aqui mas aqui acho que não teve nada a ver com nenhum mod não acho que é do jogo mesmo ó os trajes aqui eles estão em prioridade máxima esses trajes de chumbo mas quando eu clico nele onde é que vai buscar lá no asteroide inicial aqui no cantinho e aí estão os quatro aqui ó o problema é que ali eu não consigo cancelar ó mas se eu clicar aqui ó tá vendo ó mostra ali a prioridade aí eu posso baixar essa prioridade desses trajes aqui porque eu acho que tá meio bugado a sobreposição de de mundos ainda colocar esses trajes aqui ó tudo vamos subir 9 e aí some aquela sub lá de cima lá é vocês acharam que ia ser fácil e agora eu tô preocupado com uma coisa aqui deixa eu só ver se vai aparecer para mim aqui o bloco de rocha ígnea 18 toneladas só eu tinha mais eu tinha mais mas eu acho que eu posso construir essa parte aqui ó vamos passar o caneco do mauro aqui que eu acho que agora ele vai identificar ó aí identificou beleza agora sim agora a coisa tá começando a funcionar e agora eles conseguem construir essa área aqui então acho que eu não vou precisar da botica acho que o traje tá dando conta tá bloqueando bem a radiação porque aqui a minha ideia era pelo menos por enquanto colocar aqui pelo aqui tem 2, 4, cabe 6 trajes aqui já é alguma coisa cancela a construção disso aqui ó e aí coloca mais 2 trajes de chumbo aqui e aqui o ponto de verificação e aí eu consigo usar trajes daqui eu coloco lá dentro eu vou precisar improvisar não vai ter jeito eu colocaria aqui dentro aqui uma célula eletrolítica tem alguma coisa aqui que tá pitando sub 10 aqui dentro mas não tem nada sub 10 aqui dentro essa porta pode desmontar isso aqui pode desmontar ó tem alguém bravão é o João acho que ele tá com o traje sujo é ele mesmo deixa eu tirar o traje dele aqui dentro ele vai mijar tudo no chão aqui bom é bom que sobe um oxigênio poluído né então eu desequipo o traje pronto aí pra ele tirar esse traje aí é isso mesmo ó cada traje que eu tô colocando aqui continua marcado ali em cima ó são esses trajes daqui que tão bugando ó que tão aqui nesse cantinho é isso que tá acontecendo ai caramba caiu água aqui desmonto esse bloco aqui como eles tão de traje não vai incomodar eles né a água no chão não vai incomodar e aí eu tava precisando colocar a célula eletrolítica aqui dentro mas aí o ideal era eu descer ela mais um bloco pelo menos né dá pra fazer bloco de malha aqui esse aqui ó de plástico que eu tenho plástico disponível colocaria ele mais ou menos aqui ó aqui assim e aí eu tiro esse cara daqui tiro esses dois blocos daqui e coloco uma célula aqui e aí o hidrogênio eu posso tirar com uma bomba por aqui vou colocar uma bomba aqui ó tem que improvisar mano aqui aí o hidrogênio vai ser puxado por essa bomba e eu coloco a célula aqui e aí eu posso começar a botar esses duplicantes pra pirulitar como eu falei esse episódio aqui é pra estabilizar essa bagaça aqui aí aqui eu vou colocar uma célula eletrolítica de amálguma de ouro e aí ela já vai pegar a água daqui do sistema né que tá vindo lá de fora então tá tudo certo essa água aqui querendo ou não ela já tá fria né que era uma água das placas de gelo certo isso aqui eu tenho que conectar aqui e eu acho que faltou aqui nesse foguete um adaptador aqui né de tomada dessa forma vou dar uma acelerada nessas construções aqui nisso aqui esse cabo aqui vai ligar essa bomba aqui também e essa bomba vai puxar esse hidrogênio lá pra fora e mano vou ter que jogar fora não vai ter jeito ela pode conectar assim ó ela pode conectar dessa forma só que ali eu não vou conseguir construir né ela pode entrar com uma ponte aqui assim ó aí tá faltando o que? amálguma agora de ouro né vamos lá fora os duplicantes eles são muito resilientes tá ó amigo imaginário também tá com o traje sujo provavelmente ainda bem que ele é chorão ó já construiu a bomba aqui só esperar começar a gerar energia lá do lado de fora né que deve tá a noite tá amanhecendo na verdade e aí eu precisaria adiantar já a bateria aqui né desse sistema aqui ó só que eu preciso trocar esse bloco aqui precisa ser trocado tudo isso aqui precisa ser trocado ó pra começar a gerar energia aí pronto passei o caneco do mauro aqui isso aqui vem pra cá isso aqui vem pra cá e aqui eu construo uma bateria pronto já resolve meu problema aí pra armazenar esse excedente de energia que tá tendo durante o dia e aqui a minha ideia é que os duplicantes retirem o traje aqui por enquanto ó então vou colocar um ponto de checagem aqui ponto de checagem atrás de chumbo aqui certo e vamos acelerar essa construção do lado de cá tudo isso aqui e aqui eu vou passar o caneco do mauro também pra eu já começar a isolar essas áreas aqui de entrada pra eles entrarem por um local só dessa forma e aqui blocos de rocha ígnea que só tem duas toneladas tá indo para a minha rocha ígnea mano ó a água já tá acabando aqui no cano aqui ó então eu vou colocar mais duas placas pra ser construída aqui né o gelo já tá fazendo toda a diferença aí ó uma aqui uma aqui esqueci de colocar o coletar somente aqui nesse dispensador eles estavam trazendo tudo pra cá acho que eu posso cancelar a botica né não vai precisar não vamos ver lá dentro como é que tá agora deve tá produzindo já oxigênio vamos ver como é que tá aqui dentro beleza ó oxigênio e hidrogênio oxigênio na bomba ela vai entrar em sobrepressão mas já tem oxigênio aqui dentro garantido deixa eu refazer aqui a estrutura dessa forma né pra voltar a pegar e aí ele vai filtrar aqui o que não é necessário voltar a pegar dióxido de carbono né e agora eu preciso focar na parte dos trajes e seria essa área aqui que eles começaram a construir agora vou cancelar aqui para eles não poderem descer por aqui certo e aqui tá diminuindo cada vez mais minha rocha ígnea e não é por causa das paredes de fundo porque eu tinha eu tinha eu tinha trazido acho que 60 toneladas de rocha ígnea eu tinha trazido alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho tanto é que ela fica flutuando ó 1400 e depois desce para 200 depois sobe de novo para 3 toneladas depois desce de novo mas eu quero que eles construam essa área aqui logo para os trajes certo traje para repor eu tenho um monte então tá tranquilo esse cabo aqui de alumínio vai plugar aqui nesse sistema aqui pelo menos por enquanto aí já estão construindo já pô pera aí ó ponto de checagem tá não esqueçam se o duplicante passar por aqui ele vai largar o traje então tem que desativar essa estrutura o mais rápido possível tá porque senão o duplicante larga o traje ali pronto aí tá desativado agora eles podem passar tranquilo o Carlos vomitando o traje sujo de novo Carlos tá de brincadeira pô tá com incontinência urinária o Carlos bom comida ainda tem bastante tem 250 mil calorias vamos tentar acelerar essa parte aqui ó certo que eu preciso começar a tirar esse hidrogênio daqui e lá do lado de fora eu preciso dar um destino para esse hidrogênio que no momento vai ser o espaço não tem o que fazer preciso descartar o hidrogênio aqui ó põe uma saidinha de de pressão aqui dessa forma pronto certo filé de pacu estragado aqui dentro os duplicantes estão nem aí né o que aparece na frente eles comem aí eu configuro isso aqui quando tiver acima de 300 gramas né ele liga vamos ver como é que tá os gases aqui tá vendo ó o hidrogênio já tá começando a bloquear toda essa área superior aí pronto já puxou entrou no sistema é mas não é para deixar sair aqui o que que tá configurado aqui foi só para dióxido de carbono e aí vai voltar o hidrogênio para cá para dentro por causa dessa bomba aqui tem que remover isso aqui do jeito que tá esse filtro aqui não vai funcionar vou colocar direto então desmonto essa ponte e esse tubo ele vem para cá se caso ele travar aqui eu ponho uma ponte aqui e conecto ele de lá para cá tá mas aqui não vai dar para deixar desse jeito não ele só vai fechar quando for dióxido de carbono certo e aqui eu coloco um bloquinho para só ficar hidrogênio na parte superior vamos tentar construir pelo menos a bateria para já começar a acumular essa energia aí durante o dia aí pronto agora só vai puxar hidrogênio e aqui embaixo só vai puxar de oxicarbono mas caso puxe oxigênio não tem problema ele vai voltar de novo para o sistema aqui fora o foco é aqui agora ó essa construção aqui é o foco sei não viu mas eu tô achando que eu vou deixar ele sem traje por enquanto vou tirar o traje deles todos por enquanto acho que dá para arriscar quem não tá com o traje sujo beleza a bateria tá construída mas ela ainda não tá carregando porque eu preciso desse cabo aqui para conectar na bateria e depois eu preciso desse adaptador aqui que é de alumínio que beleza eu consigo construir aí constrói aí para mim e agora eu preciso construir isso aqui que aí eu já começo a carregar a bateria e eu paro com esse problema energético aí eu também posso aproveitar a energia desse painel solar aqui né conecta assim ó e aí eu já aproveito a energia que eu acho que não tá vindo energia nenhuma do lado de fora né tem esse detalhe aí a tomada tá desligada aqui ainda então eu não tô recebendo energia desses painel solar aqui agora que eu me toquei ó que a tomada aqui tava desligada tudo bem vamos lá subir 10 aqui para construir rapidão vamos ver o estresse começou a baixar vamos lá deixa eu ver lá fora zerar esse estresse 57% Eduardo 56 beleza tá baixando então Eduardo e Rafa vamos devolver o traje para eles hum deixei os trajes lá dentro hein sem acesso quebrar aqui ó esse bloco para cair no chão aqui esses trajes tudo calma aí a gente vai estabilizar isso aqui não se preocupe deve ter gente roendo a unha nesse momento né mas aqui não tem perigo tá eles não tem como eles morrer realmente tá porque eu tenho comida e tenho oxigênio então tipo até demora para construir as coisas mas os duplicantes não vão morrer aqui mano pode ficar tranquilo vou fazer um buraco aqui para cair esse material e aí eu faço o bloco aqui de volta o que não pode acontecer é isso aqui ó travar a saída do por enquanto não tem problema que eles ainda estão usando o traje aqui dentro né mas na hora que eu liberar essa área aqui aí pronto vai cair o traje beleza aí eu coloco de volta aqui o bloquinho né para não subir oxigênio ali e jogar fora meu oxigênio e aí vamos dar de volta aqui os trajes pro Rafa e pro Dudu pronto aí os trajes todo mundo tá baixando ok essa água aqui eu vou levar lá pro lado de fora depois e aqui dentro nós ficamos com aí perfeito oxigênio aqui agora vamos lá fora vamos resolver agora a questão dos trajes pode começar a entregar os trajes aqui ó entrega 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 e aqui eu tenho que trazer o oxigênio para esses trajes né que posso utilizar essa saída aqui mas agora eu coloquei ela para tirar o excedente de mas eu posso pôr um filtro né o problema é que onde eu coloquei não dá para pôr o filtro porque eu teria que colocar essa saída aqui ó assim e aí eu tiro deixa eu só deixar pronto já o esquema aqui ó senão eu acabo esquecendo depois ó o cano ele vai passar por aqui e ele vai opa e ele vai entrar nos trajes assim certo do primeiro pro último aí aqui tá certo já aí eu vou colocar um sensor aqui ó desmonto isso aqui que vai um sensor de elemento de tubo com uma porta não pro oxigênio ou seja passou oxigênio fecha e vai embora pros trajes se não for oxigênio vai pro espaço aqui ó portinha não aqui cabos de automação aqui e aqui e vamos priorizar essa construção aqui começar a alimentar os trajes aqui quanto antes melhor já mandei entregar trajes né pode começar a entrega traje tem e eu começo a isolar agora as passagens para os duplicantes não passarem mais por aqui ó então pode fechar aqui pode fechar aqui essa bateria ela não tá carregando ainda constrói isso aqui mano aqui foi muito improviso né ah legal não tem um engenheiro aqui para fazer essa construção cancelar então e pluga direto ou então posso usar o adaptador normal né dessa forma e aí não precisa do engenheiro para construir aqui só que ele ficou como elemento mais próximo e como eu tô com mod de construir sem é esses dois mod eles não se dão muito bem não viu esses dois mods ei tá errado aqui ó bateria tá errada é aqui ó aí sim pronto aí acelera aqui aí aqui eu configuro para oxigênio para fechar gás respirável oxigênio certo então veio oxigênio lá de fora deixa passar e aí de lá de dentro na verdade né e para vir oxigênio lá de dentro eu preciso de uma bomba puxando oxigênio provavelmente daqui ó né olha lá uma bomba de gás que vai ser de amálgama de ouro ela vai ficar mais ou menos aqui ou aqui aqui é melhor né porque os duplicantes não passam muito posso remover essa escada essa também isso aqui bom já tem oxigênio aqui dentro tá então acho que eu vou começar a remover já os trajes de todo mundo começar a desequipar já os trajes ó agora a bateria tá conectada certo eu só preciso construir esse esse bloquinho aqui aí para construir ele preciso de amálgama de ouro acho que eles já foram buscar ali para construir tá de traje ainda Matheus desequipa certo porque não tá fazendo mais diferença para eles estarem de traje aqui ou não aí começou a carregar a bateria certo agora não falta mais energia lá dentro agora vamos fazer a parte interna para trazer o oxigênio para os trajes pelo interior dar uma limpada aqui né ai ficou uma bolinha de filha da mãe ó uma bolinha de água aqui ó tudo para atrapalhar né e agora uma bomba aqui que gambiarra mas deu certo no final deu tudo certo tubo de gás pode ser de rocha ígnea pode ser de rocha ígnea ele pode conectar nesse aqui tá não tem problema não agora eu preciso do material né eu estranhei foi a minha rocha ígnea tá eu estranhei bastante minha rocha ígnea inclusive eu já posso dar uma escavada aqui ó para liberar esse material e aqui também mete o braço aí Matheus isso aí ó já vai liberando material para nós é coisa que você respira aí atrás ó tem oxigênio se vira ó tá construído aqui só falta bomba agora para começar a bombear esse oxigênio né que no caso é amálgama de ouro limpa aqui limpa aqui deixa eu dar uma limpada agora no chão aqui dentro já já preciso começar a dar uns tiros de comida para cá tá 200 mil calorias já foi metade já e aí só falta amálgama de ouro para finalizar aquela bomba lá certo e aí vai levar o oxigênio para lá eu mandei tirar essas garrafas do chão mas eu não tenho para onde levar elas mas não está configurado nada estão construindo a bomba aqui agora aqui tomou dano do que hein aí ó beleza ó oxigênio indo para os trajes ó a mistura acontece aqui só que lá do lado de fora ocorre a filtragem vamos ver aqui ó vai passar o hidrogênio lá passou o hidrogênio lá o hidrogênio não vai ó só vai oxigênio para o sistema de trajes e agora já começa a ter oxigênio nos trajes isso aqui eu posso tirar fora vamos lá tá quase lá hein tá quase estabilizado preciso isolar todas essas passagens aqui ó opa agora tem mais material aqui para construir tava feio o negócio porque aí com os trajes abastecidos né aí a história já muda pô traje abastecido é outra pegada porque aí o duplicante tem 200 kg de oxigênio dentro do traje né mais de dois ciclos mais de três ciclos na verdade de oxigênio dentro do traje mas não tem que ficar parando toda hora para respirar que atrasa muito fechar toda essa lateral aqui ó para que eles não tenham acesso e eu libero eles só para os trajes eles vão passar só por aqui por enquanto seis trajes né dois duplicantes vão ter que ficar do lado de lá infelizmente aí pronto tirei todas as sub-10 necessárias que tava aqui já tá enchendo o segundo traje agora o excedente de energia já dura parte da noite ó lá a bateria tá carregada ó ela já dura parte da noite para continuar enchendo os trajes até a gente conseguir construir o outro lado né ah aqui eles não estão acesso não estão tendo acesso aqui ó vou desmontar essa porta aqui por enquanto fumarola de gás natural aqui onde é que tava o vulcão era esse aqui é o vulcão de tungstênio já vou liberar ele já para liberar material é quente hein você não tá acostumado a lidar com vulcão de tungstênio o bichinho é brabo tá e até eles chegarem aqui eles já vão estar usando traje é uma bomba só tem um detalhe né na verdade esqueci de comentar uma bomba só de oxigênio ela consegue sustentar cinco duplicantes então uma bomba só para puxar para dentro dos trajes não é o suficiente não é o suficiente a bomba de a célula eletrolítica ela consegue sustentar todos os duplicantes mas só uma bomba de gás não vai dar certo precisa de mais uma precisa de mais uma para dar conta que aí são dez duplicantes que ela sustenta né então vai conseguir encher os trajes e ainda vai sobrar oxigênio para os duplicantes tudo bem que eu só tenho espaço lá para cinco trajes né então acho que daria uma bomba só assim mas aqui eu acelero o processo dessa forma que eu acelero o processo aí ó o vulcão de tungstênio aberto ó tá dormente perfeito esse negócio vermelho na tela enche o saco né ó já tem três trajes cheios já ó já tá vindo os pacotes de um quilo já certinho não não tá vindo não é porque tá parando no hidrogênio acho que não construiu a bomba aí construiu a bomba agora só faltou o cabo aqui para ela ligar ae boa vamos tirar essa água poluída aqui de dentro agora tirar esse bloco daqui coloco um dispensador tá quase lá hein tá quase estabilizado que aí o resto eles fazem tranquilamente tem painel aqui desconectado ainda né só tem um painel energizando só mano caramba viu vamos tentar acelerar a construção desses cabos aqui para pegar pelo menos três painéis né porque eu acho que o outro lado construiu é aí tá vendo ó tá tudo já no esquema assim faltou aqui ó dois cabos ó o resto já tá tudo conectado só não tava usando energia nem vi aqui isso aqui ó e aqui tá usando minério de cobre deixa eu cancelar isso aqui e mudar para amálgama de ouro acho que eles constroem agora ó já tem até o túnel de vento construído já pô agora os duplicantes estão malucos aí ó estão construindo os cabos aê mais um só pronto aí perfeito aí agora eu tô recebendo toda a carga energética que tem disponível no asteroide putz agora vai fazer a maior diferença aí ó as duas bombas certinho passando pacotes de um quilo de oxigênio e aí ele intercala ali com o hidrogênio quando chega lá do lado de fora o hidrogênio pipoca né estresse vamos ver então como é que tá o estresse beleza estresse baixou para 18 tem comida eu acho que já dá para liberar os trajes tá já dá para liberar os trajes vamos liberar porque agora eles só passam por aqui e o restante agora eles se viram porque agora eu posso liberar toda a parte de baixo aqui para eles escavarem e pegarem o material e ficar disponível tudo aí né então agora eu posso começar enfim a trabalhar no asteroide depois de tudo isso posso começar a trabalhar nesse asteroide vou escavar essa área aqui isso aqui eu vou desconstruir certo aqui eles vão deixa eu passar o caneco do Mauro nisso aqui nisso aqui aqui e aqui opa aí não aí já é demais até aqui certo aí ele vai pegando o material mais próximo e já vai construindo e aí aqui a gente vai de material mais próximo nas escadas até aqui até aqui até aqui e vai explorando o mapa inteiro e eles se viram para encontrar o caminho e aqui começa a escavação maluca olha o que é limo vai dar para plantar uns cogumelos por aqui mesmo hein aí boa pronto aí agora eles estão usando os trajes aqui ó aleluia aleluia acabou o problema pelo menos inicial né por aqui eles não conseguem passar agora eles têm oxigênio eles não precisam mais ficar respirando igual os malucos do lado de fora ah eles ainda conseguem dar a volta por cima droga tirar essas duas escadas aqui ó senão eles dão a volta por cima e fica sem traje lá e aqui para largar o traje somente com vaga né aí ó somente com vaga será que alguém passou para cá sem traje vamos ver dentro do foguete aparentemente não certo o oxigênio aqui dentro está como tem que trocar umas uns blocos aqui né para passar esse dióxido de carbono lá para baixo está travando aqui ó olha lá porque tem oxigênio não tem problema aqui eles podem respirar olha onde está ficando o dióxido de carbono entupiu aqui aí boa aí ó já só de construir um tire ali já meio que resolveu ué mas entupiu aqui o ué tem alguma coisa errada ele está mostrando que a pressão atual aqui é 0,5 gramas ah acabou a água espera aí pô espera aí que eu vou resolver isso aqui rapidamente duas placas de condução térmica acabou a água e agora eu já posso filtrar a minha própria água aqui né os duplicantes ainda estão passando sem traje onde é que eles estão vindo eles não conseguem entrar por aqui não né é ele consegue descer aqui mas eles não passam por aqui não tem como eu acho olha o Dudu aqui dormindo na escada e aqui despejar aquela água poluída que está fazendo oxigênio lá dentro né posso colocar no coletar somente que aí só vai pegar aquela água lá bom eu acho que agora eu posso começar já a passar o caneco do Mauro né esperar só virar esse ciclo e aí eu vou passando na moralzinha de pouco em pouco pode desconstruir essa porta essa porta aqui pode ir é que não tem como eu realizar o escaneamento nela porque ela está não tem bloco aqui para o duplicante pisar precisa de um bloco pisável aqui não pode ser escada e aí não consegue realizar toma uma chibatada acho que ele passou na frente da árvore e tomou e aqui é só continuar as escavações certo estresse controlado trajes controlados oxigênio controlado construir aqui ó construiu voltou ao normal aí agora sim é isso que eu queria ver é isso aí olha lá ó dióxido de carbono indo embora por esse sistema aqui né ele é meio que ele ficou meio que travado aqui mas isso é ótimo né porque aí ele tá vendo ele tá respeitando a saída ali do material caso ele puxa um gás que não seja dióxido de carbono ele volta de novo para o sistema e aí qualquer coisa que saia por aqui que não seja oxigênio vai ser dispensado lá do lado de fora então isso aqui vai dar conta tranquilo deles construírem a base agora estresse controlado tem comida tudo ok agora aqui é só uma questão de tempo que eu vou ter que começar a fazer aqui e aí passando o caneco do Mauro na moralzinha assim ó olha lá ó um pouquinho aqui um pouquinho aqui um pouquinho aqui o problema é que eu tenho que passar duas vezes né quando ele não identifica assim eu tenho que passar duas vezes aí ó ó lá tá vendo ó aí eu tenho que passar de novo ó e aí ele muda pro bloco certo aí ó certinho eu acho né eu acho que tá certinho ele vai mudando ó olha lá se eu passar de novo ó ele apaga os que não tinha e volta os que tem olha lá então tem que passar assim ó aí agora deu certo aí pronto agora funcionou ele tá mostrando dentro como bloco de chumbo aqui talvez porque já não tenha mais alumínio disponível bom galera é isso tá estabilizado tá tranquilo agora a gente pode trabalhar e aí no próximo episódio que que eu vou fazer vou começar a preparar o sistema de envio de material né desse asteroide aqui ó começar a preparar o sistema de envio porque já tá a infraestrutura já tá pronta aqui ó a gente vai começar a enviar pra lá agora os recursos que ficaram faltando lá pra construção da base né foi principalmente alumínio rocha ígnea né faltou bastante rocha ígnea mas vai dar pra lançar tranquilo né material tem beleza finalizar por aqui tá estabilizado ninguém morreu sofreram né mas ninguém morreu a gente se vê no próximo episódio valeu falo tchau u